O jogo vira, o jogo vira e o placar do primeiro tempo sai magro. Sim. O Goiás poderia ter saído com um placar muito maior, o Xael acabando com a defesa do Fortaleza. É impressionante, cara. Qualquer time, principalmente na Série B, que são times muito espelhados, por mais que a característica de jogo seja outra, né? O Fortaleza é um time muito mais coste de bola do que o Goiás. Mas qualquer time que tem um cara que dribla, que quebra toda a defesa. Esse cara é o macio, né? É o macio no caso do Fortaleza. Aí o Hernandes vai fazer 2x0, cara. A gente viu antes que o Goiás já poderia ter feito esse segundo gol, né? O Hernandes, que é mais conhecido do que farinha no futebol serense, né? O Caraviar, o Ceará. E o Goiás mantendo um excelente aproveitamento jogando no estádio olímpico, né? E o Boi que fazia nessa defesa do Renato Cajá. Fácil, fácil. O Goiás tivesse feito 4x0 no primeiro tempo, seria um resultado normal. É impressionante como o Fortaleza sentiu o golpe do gol, né? Impressionante como o Fortaleza sentiu o golpe do gol. E aí vem o gol do Fortaleza, que é muito interessante, né? Eu lembrei de cara do jogo que é do Guarani. Olha que clamoroso, né? E o Fortaleza vem... A diferença é que aquele gol foi mais perto do Felipe do que falha do goleiro do Guarani. Essa vez o goleiro do Goiás falhou. Mas se imaginar, pô, fez um gol, assenta e vai para o jogo. Vai buscar um empate, que nada, né? Aí no contra-ataque, o próprio Hernandes, né? Se projeta bem. Pela passagem pelo Ceará, essa última agora, foi bem discreta, né? A passagem boa do Hernandes pelo Ceará é a de 2010, né? De 2010 é uma passagem boa. O melhor momento do Hernandes do Ceará, esse pra mim, ainda é do Ferroviário. Do Ferroviário, sim. Em 2006, 2007, ali, o time do Ferroviário. É, e aí, ó, o Júnior Viçosa quase fazia o quarto gol do Goiás. Saiu barato, 3x1 pro Goiás. A gente conversou com o técnico Rogério Senne. O bom, Caio, é que amanhã o Fortaleza já joga e é mais um jogo complicado contra um adversário direto. Um adversário que vem embalado de ganhar o clássico local. Não, não, o Figueiredo ganhou o do Havaí. Exatamente. E a gente ouviu o técnico do Tricolor? Coloca na tela pra gente ouvir o que o Senne falou após a derrota. Um gol. Uma bola parada, despretensiosa. Cai ali no chão, fica, 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 fica. Alguém chuta. Dois minutos antes nós tivemos uma chance de gol clara também, que ela deu na trave. Acho que o goleiro tocou, deu na trave. Voltou pro Gustavo, o goleiro conseguiu. Acho que o pé chutar. Nós tivemos as oportunidades, não conseguimos concluir em gol. E mesmo atrás no placar, claro que o Goiás começou a ter contra-ataques, isso é verdade. Mas nós tivemos boa posse de bola, boa postura de jogo. As lesões atrapalharam. Quando eu tirei o Edson, o Gustavo logo em seguida se machucou, eu fiquei sem centroavante. Quando nós fizemos 2x1, nós tínhamos que ter um pouquinho mais de calma, melhor postura, esperar um pouco mais. O goleiro dele tinha falhado no jogo contra o Vila Nova, tinha falhado no primeiro gol. O goleiro se sentia inseguro. Nós tínhamos que ter um pouquinho mais de calma pra tentar as finalizações da entrada da área. Mas o time trabalhou a bola, fez o melhor que era possível no dia de hoje. É isso aí. Bom, Caio, vamos lá ver como é que está a classificação da Série B. Porque depois de 24 rodadas, o Fortaleza continua líder, né? Aqui, Fortaleza com 46 pontos, mantém a mesma distância do CSA, porque o CSA tomou o sacode também do Boa, né? É impressionante. Quando o Fortaleza tropeça, ninguém aproveita. 40 pontos, o CSA, o Goiás entra. Desses quatro, só o Goiás ganhou na rodada. Aliás, dos cinco primeiros, só o Goiás ganhou. Isso já aconteceu antes, né? Pois é, e o Goiás foi, ultrapassa tudo, porque o Havaí perdeu do Figueirense. Aí você vê que é uma briga muito grande também pra essa vaga, as outras vagas. Sim, sem dúvida. É uma briga de foice. Sem dúvida. A Ponte Preta, que hoje apresentou o Massaro Chamusca, por exemplo, está em nome do 34, está na briga. Está na briga também. Está na briga pra subir. Inclusive, eu acho, Caio, que o Coritiba, pelo poder financeiro que tem, embora seja uma bagunça o time do Coritiba, eu acho que não dá pra desprezar o Coritiba, né? Não, se você analisar por pontuação, até o Oeste está. São seis pontos, né? Até o Oeste, exatamente. Eu olhei aqui pro Coritiba, mas a primeira parte, todo mundo aqui tem chance, os dez times aí, com chances de acesso. O Fortaleza com 46 pontos, o CSA tem 40, com o Goiás. Agora, nessa perseguição, o Fortaleza que é interessante, né? Porque o Havaí jogava em casa. Goiás e Havaí com 39 pontos, mas você ia falar outra coisa. Não, é que nessa perseguição, como o Fortaleza se dá bem quando ele tem esses problemas, porque o CSA pegou o Lanterna e perdeu. O Havaí era clássico, mas o clássico em Santa Catarina existe mando de campo. Toma um gol aos dois minutos e não consegue reagir. Perde o jogo com o Figueiredo, que vinha mal. Então, tudo conspira muito pro Fortaleza, pro Fortaleza continuar essa liderança. E amanhã o Fortaleza já joga, amanhã o Fortaleza já joga, já enfrenta a equipe do Figueirense na Arena Castelão. Bola rolou também, e também o Fortaleza esteve em campo na Taça Fares Lobos. O Pacajus venceu o Floresta e o Fortaleza foi goleado pelo Ferroviário. Vamos aos gols. Primeiro com a vitória do Pacajus. Pacajus fazendo bonito, né? André Caçaco. André Caçaco marcou dois, dois gols, né? O Magno Alves empata aí, ó, de cabeça. Aproveita. Ele inclui o Floresta no rol de times, que ele marcou gols, né? É. E aí o Pacajus com o Caçaco faz dois a um. Aí a goleada do Ferroviário, que talvez seja o grande time nessa... Quando eu falo de time, eu não tô falando de clube. Eu tô falando de equipe. Talvez a melhor equipe, né? Masinho fez um a zero, Siloé fez dois a zero. Isso com oito minutos, né? Aí o Fortaleza vai diminuir. O Henrique vai diminuir. O Henrique, que é o que ele jogou muito durante o estadual. O estadual, exatamente. Aí nós vamos pra Edson Cariúzio fazendo... Deixa a marca dele, né? Primeiro dele. 3x1 pro Ferroviário. Foi 5x2 pro Ferroviário. Goleada, Coral, em cima do Fortaleza. Aí isso é com um minuto do segundo tempo. Chutou do Gledson, tudo. O zagueirão vacila e o Edson Cariúzio mostra que não dá pra vacilar muito perto dele, não. Não, não dá, não. Uma nota preocupante pra torcida do Fortaleza é que o Matheus Inácio rompeu o ligamento cruzado. E aí ele vai ter que fazer cirurgia, não volta mais nesse ano, mas a Fortaleza ainda não se pronunciou. Foi 5x2 para o Ferroviário. Aí o Mazinho de novo vai fazer oito, a gente vai ver o quinto gol do Ferroviário fechando na conta. No Ferroviário que tinha uma tabela talvez sem teoria complicada, né? Porque pra quem não sabe, são oito times, sete jogos, classificam quatro. O Ferroviário já faz seis pontos ganhando de Ceará e Fortaleza. De Ceará e Fortaleza, teoricamente mais difíceis, né? Já faz um caminho legal e hoje tem Ceará e Iguatu nesse mesmo estádio de presa de Valles. Vamos pro intervalo? Bora. A gente vai pro intervalo e aí você tem esse tempinho pra ligar, né? Tem 500 reais aí que posso me fechar? Nunca tem, Caio. Tá assim, tá? Ó, 32,64,64,32. Você pode ganhar até 500 reais. Na volta do intervalo a gente vai ficar na torcida aqui, fazendo figa, pra que você ganhe na nossa promoção Gira e Ganha aqui no Futebolês. Não sai daí, o intervalo é rápido. E ainda hoje, claro, vamos mostrar a vitória expressiva importante do Ceará. Em pleno Maracanã, o Vozão tirou uma lasquinha do Flamengo. O intervalo é rápido e a gente volta já. São muitos anos perto de você, sempre fazendo acontecer. Novo Matel. Porcelanato 52 por 52, só R$ 28,90. Argamassa AC3 por R$ 21,90. Suxa eletrônica blindada por R$ 199. Lavadora de alta pressão por R$ 289. Pendente de vidro por R$ 49,90. A Novo Matel está na Fortaleza Niquida. Aproveite e concorra a prêmios. Aniversário Casa Pio 90 anos. Mais moda, mais prêmios pra você. Um ano de festa com 9 Ford Ka. Ande na moda com prazo 60, 90, 120 e 150 sem entrada e sem juros. Aniversário Casa Pio 90 anos. Mais moda, mais prêmios pra você. Um ano de festa com 9 Ford Ka. Ande na moda com prazo Casa Pio e concorra a grandes prêmios. Casa Pio 90 anos. Sempre na moda. É Papoco de ofertas. É Papoco de preço baixo. É nesta segunda. É a segunda do Papoco Zeni. TV 32 polegadas LED Smart Toshiba por R$ 1.099. TV 40 polegadas LED Smart Panasonic por R$ 1.599. Conjunto Box Casal em Molas Autobom por R$ 799. Conjunto Box Casal em Molas e Sacadas Eurozono por R$ 999. Celular LG K4 Lite R$ 549 ou R$ 10 de R$ 54,90. É só na Zeni. O melhor está aqui. Já estamos de volta e você pode ganhar até R$ 500. Estou ali com a Ana Rízia. Tudo bem, Ana Rízia? Alô? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Que maravilha. Oi, alô. Está me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom, você sabe da nossa promoção. De R$ 1 a 5 de AH, você pode escolher duas casinhas para você. Se aí nós tivermos nessas duas casinhas números idênticos, você pode ganhar esse valor. Tô na torcida aqui, Ana Rízia. Vai lá, escolhe aí, Ana Rízia. Quero A3. A3. Convicta mesmo, acho que ela está indo certo. A3. A, Ana Rízia. Não foi dessa vez. Obrigado pela participação. Continue participando. Ao longo da programação da TV Jagadeiro, você pode ganhar até R$ 500. Começa lá no Gêni da TV, depois com o Nonato, no Barra Pesada. Aí tem um Canário do Fagata. Não vem que tem. Canário no bom sentido, tá? Gosto dele. Mais ou menos, nessas coisas todas não. E aqui também no Futebolês. É um jogo de estratégia também. Bom, minha gente, o que parecia impossível, aconteceu. No Maracanã lotado contra o Flamengo, que luta pelo título da Série A. E não é que o Ceará aprontou. Vamos aos melhores momentos da vitória, da grande vitória alvinegra, lá no Maracanã. Caio, como o Ceará conseguiu vencer o jogo? Olha, uma mistura de muita entrega, de um pouco de sorte, de um time que não se entregou. E aí teve a recompensa no final do jogo, né? Acho que a gente pode qualificar assim. Os números da partida são impressionantes, o domínio do Flamengo. Era um script natural. Só que o curioso, o Ceará, normalmente, nos bons jogos defensivos, o Ceará, o Henrique Dourado, quis pagar de gostosão para o torcedor, dizer que era raçudo, que ele não tinha nem condição de pegar essa bola. E faz isso. É um dos margens do futebol brasileiro. No primeiro tempo, se você reparar, depois que abaixou a pressão, o Ceará teve três chances bem bacanas. Essa daí, né? Essa do Leandro, que se fosse um jogador mais de drible, de correria, né? Teria dado um tapa do lado. Tem uma do Juninho, que já dá essa. Que, normalmente, de frente ele guarda. Mas, assim, era um domínio todo do Flamengo, né? E o Ceará, com a dificuldade, você, por conta de desfalques, tudo. Naquele 4-2-3-1 do Lysk, jogar com o Edinho e o Juninho, como os dois volantes centralizados, contra um time que ataca por dentro, com o Paquetá e o Diego, é muito complicado. Pela velocidade, pela raciocínio. Então, o Ceará acaba mais embaixo ainda. Olha aí, em alguns momentos, o Juninho e o Edinho se juntavam aos dois zagueiros, o Thiago Alves e o Luiz Otávio, que fazem desde que o Lysk chegou. É impressionante como estão jogando. Série A espetacular, né? E aí, meu amigo, uma hora vem a recompensa. E, detalhe, o Barbieri tinha tirado o Pires da moto, aberto a ideia de volante. Olha o drible que deram no tal do Ré, velho. E foi a única hora que um atacante do Ceará teve o mano a mano com o zagueiro. Não tinha volante. O Leandro passa pelo... O azar, vamos falar assim, que ele teve contra o São Paulo, que deram uma chance muito mais clara do que essa. Sim. Que o Sidão faz a defesa. Ele bate o Diego Alves, que é um bom goleiro. Marca touca, paciência. O azar do Flamengo, sorte do Ceará, que meio que renasce, né? É um descivibrilador, né? Depois de um time que saiu tão pra baixo no jogo contra o Bahia. Uma vitória dessa contra o Flamengo é pra encarar o Corinthians de uma forma completamente diferente na quarta-feira. Lisca, claro, enalteceu. Feito do Ceará no Maracanã. Vamos ver. Muito difícil jogar contra o Flamengo aqui às 11 da manhã, né? Um calor fortíssimo, né? Com uma torcida linda, maravilhosa, apoiando o clube, né? O Flamengo, quem conhece? A torcida do Flamengo é... Dispensa comentários, né? E o clube soube se mobilizar. Nós precisamos de vitórias, né? Nosso início de competição foi muito abaixo, né? Hoje, em três rodadas do segundo turno, nós temos quatro pontos, né? No primeiro turno, em nove, nós tínhamos três pontos, em 27, né? Então, nós temos uma competição de recuperação e todos os pontos são importantes pra nós, né? E essa vitória contra o Flamengo dentro do Maracanã é fundamental porque dificilmente vem alguém aqui e consegue bater eles, né? Principalmente a turma mais de baixo, que é os nossos concorrentes, né? Então, são três pontos que vão nos ajudar muito na nossa briga, né? De permanência na Série A. Pra quem começou o campeonato tão mal, vem conquistando três de vinte e nove pontos possíveis, óbvio que o Ceará consegue uma reação com o técnico Lisca. E esse tipo de... A derrota pro Bahia foi um baque muito grande porque ninguém imaginava. A diretoria do Ceará, eu acho que computava três pontinhos aqui. Contra o Flamengo, se a gente conseguir um, tá uma maravilha. E aí o Ceará, ele troca os três pontos perdidos pro Bahia, conquistados pelo Flamengo. Só que aí, Caio, há uma grande diferença. Você venceu o Flamengo no Maracanã, na situação que foi, no contexto que foi, você começa a se enxergar de uma outra maneira também. Poxa, nós podemos fazer o que é muito difícil ainda, que é se livrar do rebaixamento. Eu acho que o primeiro é o seguinte, a primeira questão é, todo mundo tinha medo de quanto ia se abater o Ceará da forma que perdeu pro Bahia. Por que não é que o Ceará perdeu do Bahia? O Ceará fez talvez a pior excepção dele no campeonato. Talvez desde que o Lisca chegou, sem dúvida alguma. Um time desorganizado, um time sem muito repertório, um time que não conseguia sair de tomar do seu próprio veneno, porque o Bahia fez contra o Ceará algo muito parecido com o que o Ceará faz quando joga fora de casa. Compactado, fechado, jogando no contra-ataque, saindo de uma boa, atrapalhando a vida e dificultando uma armação ofensiva do adversário. O Bahia fez isso e executou com perfeição o plano de jogo dele. E o Ceará cometeu erros crassos naquela partida. E o time não se entregou, mas eu acho que o grande medo era olhar a tabela, olhar a perder do Bahia e se entregar. Esquecer que tinha campeonato. Vai pra um jogo agora contra o Corinthians que é um outro contexto, é outra situação e é o que o Luiz que falou também, tem que descer no ralo. Toma banho, desce o ralo, ganhou do Flamengo, legal, quarta-feira tem um jogo contra o Corinthians. Porque de nada vai adiantar ganhar no Flamengo se você não fizer seus pontos em casa. É lógico. O Ceará corre atrás de um prejuízo de um time que só ganhou quatro jogos no campeonato. É muito pouco. Então ele vai, agora, olha um diferente pro Ceará. Ele não é desse jogo, já é de outras partidas. Das vezes que o Ceará, inclusive, corroborando com o que você falou, a única vez que o Ceará perdeu, nesse período pós-Copa, o Ceará perdeu por um golzinho ali, perdia por um a zero pro São Paulo, um a zero pro Inter, e aí ele toma dois em casa do Bahia, né? Com o Liska, só em três jogos o Ceará tomou dois gols. Contra o Atlético Mineiro, contra a Palmeiras e contra a Bahia. Exatamente. E o Atlético Mineiro e Palmeiras no pré-Copa, até um contexto, de certa forma, diferente. Dá uma olhada aqui. A situação ainda é muito difícil, a situação do Ceará. O time está na zona do rebaixamento, tem 20 pontos. Mas, olha, o Vasco tem 24. O Botafogo não vem pontuando. O Bahia também não. O Bahia vence uma partida aqui e depois perde outra. Foi fundamental ganhar esse jogo, até porque o Vitória ganhou, o pessoal começando a desgarrar, e aí o esporte ganha depois de muito tempo, que ganhou do Paraná Clube, que vai ficando nessa brincadeira é o Paraná, né? Que já tem 50 pontos de desvantagem pro próprio Ceará. O Paraná está fadado ao rebaixamento mesmo. Mas o esporte não ganhava 11 jogos. Então, até matematicamente, essa vitória foi um suspiro bem interessante. E aí o Ceará vai enfrentar a equipe do Corinthians, e falando sério mesmo, como diria Roberto Carlos, acho que não é muito difícil, não. E aí eu quero ver que informação o Corinthians vem, porque tem no domingo, meu amigo, um derby. Palmeiras e Corinthians. O emprego do Osmalos vem balançando. Eu não sei se ele vai guardar jogador pra ganhar esse derby. Mas pro lado da moeda, se ele perde o Ceará, não sei se ele chega ao derby também. Exatamente. Embora o André Sanges não tenha o histórico de fritrato tenador, né? E aí o Corinthians também está envolvido na Copa do Brasil ainda, né? O semifinal com o Flamengo. É sempre bom a gente lembrar das nossas redes sociais, pra vocês curtir, compartilhar, nos seguir por lá. Olha, esse é o cardápio. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, Futebolês, procura a gente por lá. Tem sempre o conteúdo bacana, conteúdo especial. Se você perdeu algum trecho do programa, vai estar lá, tudo arquivado. Então procura, assiste de novo, compartilha, manda pros seus amigos. Se o Whindersson Nunes pede, se o Whindersson Nunes pede, por que a gente não vai pedir, né, Caio? Inclusive, o Caio agora é um blogueiro. Se você quiser fazer parcerias também, ele está aceitando. Aliás, tem gente na redação que é, né? Impossível. 16 camisas. 16, né? Quebrou a empresa. Aí, desse jeito. Grande abraço, hein? Contra mesmo. A semana está apenas começando. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, 5 da tarde, tem a Futebolês lá na rádia, na Tribuna Band News FM. Vai estar hoje por lá? Sim. Só faço por aí. Já sabem quem votar? Verifique a trajetória e propostas do seu candidato. Lei Eunício Oliveira beneficia pequenos agricultores. Eunício garante mais 4 faculdades de medicina para o Ceará. Investimentos conquistados por Eunício garantiram retomada das obras da transposição do São Francisco. Eunício garant...